Quanto tempo eu não falo de New World aqui no canal, né? Acredito que já faz alguns meses aí pelos meus cálculos. Mas vamos lá. Agora a Amazon resolveu trazer algumas informações de fato sobre a temporada do Guardião. Já foi testada pelos jogadores e foi adiada. Era pra ter saído no dia 12 de março, mas como houve uma reavaliação do feedback do pessoal depois do teste do PTR, eu não participei do PTR, a Amazon anunciou agora essa semana que a nova temporada do jogo chega no dia 2 de abril. E aproveitando o momento, comenta aí embaixo se você tem jogado New World, se você testou essa temporada pelo PTR, se você parou de jogar, quando parou e se pretende retornar em algum momento. Ainda tenho algumas revelações pra fazer e vamos ver isso em um próximo vídeo sobre New World, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então vai ter alguns vídeos essa semana aqui no canal falando a respeito do New World. Nessa próxima atualização de temporada, haverá uma nova prova sazonal chamada de Forja Rúnica do Inverno. E pra mim é um conteúdo muito divertido no jogo, apesar de ter recompensas limitadas por semana. Por exemplo, você fazendo 10 vezes, você garante essas recompensas e pronto, acabou. O que me dá uma certa angústia com a Amazon sobre esses conteúdos de jogo limitado. Tanto a quantidade de dungeon que você faz, ou a quantidade de recompensas que você ganha numa mutação, e assim por diante. Eu acho que poderia ser tudo aberto e você se divertir de uma forma que você quiser. Mas enfim, essa prova é como a incubadora que existe no deserto, que pode ser jogado com até 10 players lá também, garantindo aí 10 recompensas por semana. Mas dessa vez com os monstros de gelo, como é a temática da temporada. Nós vamos ver aí o construtor de gelo e o guardião de gelo do ancião como principais inimigos, tá? Fora isso, dentro dessa atualização, vão vir novos artefatos. Serão 8 lançados. A começar pela machadinha pecado, que aumenta os debuffs e isso se estende a arma secundária, e uma contaminação que causa 2% a mais de dano por debuff no alvo. A lança venenosa tem a vantagem da ponta venenosa, que aplica seu efeito de dano ao longo do tempo, apenas a ataques corpo a corpo pesado. Porém, vai ser realizado um reequilíbrio para PVP e acho que PVE também, está sendo considerado aí para o uso dessa lança. Foi visto que o dot de ataque à distância estava bem para o PVE, mas precisava de equilíbrio para duração de efeito e porcentagem de dano. Então eles vão ajustar isso, talvez até o dia do lançamento aí dessa temporada. O machadão fúria da tempestade, que tem o perk impulso, que ataques certeiros recebem 3% de velocidade de movimento durante 3 segundos e também funciona nas duas armas equipadas, ou seja, ele bufa também a outra arma. Um novo peitoral médio, com bênção da natureza, mesmo que o energizado expirar em 200% mais rápido, você causa 20% mais de dano naquele momento. O peitoral da ira da natureza tem a bênção da natureza que dividia a opinião dos jogadores, no caso, removendo os efeitos de status de fortalecimento em troca de um aumento de dano básico. Por enquanto, nenhuma mudança vai ser feita, mas o artefato continuará sendo monitorado pela Amazon. As manoplas de gravidade de gílio, é assim que se chama, são as luvas pesadas. Sempre que você sofre dano, recebe uma carga que aumenta o dano causado pelo seu próximo ataque em 3%. Já o coração de ferro é uma calça pesada. Se você não estiver com o equipamento marcando como pesado, você ganha 20% a mais de saúde máxima. Talvez você pode jogar isso dentro do médio, eu não sei se o leve... Acho que o leve não consegue utilizar, não sei. Mas talvez aí no médio você consegue utilizar essa calça e ainda ganhar aí 20% a mais de saúde máxima. Existem também as novas botas leves, que vêm com uma armadilha que causa 15% a mais de dano e tem 25% de chance de acerto crítico, desde que você não tenha acertado o alvo em até 20 segundos. E por fim, o amuleto fênix, parece que deu o que falar sobre isso aqui. Neste caso, o amuleto que iria receber vulnerabilidade e agora foi reformulado. E quando você receber dano letal, evita a morte e recupera 100% da sua saúde máxima. Em seguida, você será infligido com vingança. Isso reduz a cura em 100% e causa 12% de sua saúde máxima a cada segundo até que você morra ou seja abatido. 180 segundos de recarga. Eu não sei porque a tradução saiu dessa forma, não sei se está certo isso. Se vocês testaram, comenta aí embaixo sobre isso, porque praticamente eu não joguei, então não posso falar muito bem. No site estava dessa forma, nós vamos seguir aí esperando o anúncio do patch, né, de atualização mesmo. Mas isso pode chegar aí somente depois da Season 5, tá? Então depois do Season 5 que pode ter essa alteração no amuleto. Esses foram os novos artefatos, são 8 no caso, mas a temporada não para por aí. Haverá um novo passe de batalha, um passe de temporada no caso, como vocês sabem que chega aí a média de cada 3 meses vem um passe novo. Você pode ter a evolução ali pela parte do free, ou pode ter a parte premium do passe liberando, mais recursos, mais itens, mais skins. Eu vou evitar dar alguma opinião exclusivamente nesse vídeo, como eu falei, porque eu pretendo ter um vídeo específico sobre o que eu acho sobre o New World nos tempos atuais. Outras mudanças aqui nessa atualização, então, o sistema de animação e combate aprimorado estão sendo ajustados. E pelo que os jogadores falam, isso tem um ajuste do código do jogo, que possibilita ainda mais a melhoria de agilidade e otimização de combate. Isso pode melhorar o desempenho em zonas de maior tráfego, que tenha muitos jogadores, como as guerras, por exemplo, que sempre foi um problema. E os pontos de ataque como fortes ou bandeiras de PVP, que hoje são a parte atual aí de influência de território. Isso pode deixar o jogo mais fluido nos combates. Na minha opinião, é uma das partes essenciais dessa atualização que está vindo agora, que a otimização do New World vem se arrastando por tempo já, e mesmo que tenha algumas melhorias, ainda precisava de mais. Vamos ver se isso dá certo agora. Parece que a Amazon está com uma equipe nova nesse sentido de código e engine, não sei. E praticamente parece que vai ser melhor. E isso aqui é muito bom para essa atualização, apesar de ter demorado dois, quase três anos aí de desenvolvimento de jogo. Mas isso é interessante porque a engine deles não é uma engine nova. E sim que eles vão mexer nela para que eles tenham um melhor desempenho. E isso parece que vai dar uma ajuda de 30%, 40% aí de desempenho. Vamos ver, vamos esperar e testar sobre isso aí. Com essa atualização, chega também o suporte para controle, que também vai receber melhorias em atualizações futuras, como o mapeamento personalizado do controle, por exemplo. Como o uso do controle é uma novidade no jogo, isso traz o suporte de assistência de mira, além de trava do inimigo, que deve funcionar como se fossem os jogos Souls, Souls-like. E somente para monstros, no caso, você não consegue travar a mira em um player. Existe o livre movimento também, que permite correr para todos os sentidos. O direcionamento da câmera para o combate corpo a corpo. Se você virar a câmera, ele vai virar nesse mob, por exemplo. O que ajuda ali, facilita você ter um pouco mais de mobilidade. Ainda haverá uma roda radial no centro da tela para acessar atalhos de funcionalidades rápidas através do controle. Eu não testei isso no jogo, porque eu não jogo de controle, não costumo jogar de controle nos MMOs. Mas como deve surgir mais melhorias, o controle é algo que possa ser bem utilizado. E quem sabe isso, deixando um spoiler aqui para vocês, que futuramente isso possa ser um teste para o jogo entrar nos consoles. Então, provavelmente, essa saída do controle agora pode ser o lançamento do New World nos consoles. E se você é cozinheiro no New World, as receitas culinárias agora exigirão 3 materiais para cada prato, ao invés de 5 itens que eu utilizava. O número de peixes que podem ser capturados nos pontos de pesca foi aumentado e o tempo de reaparecimento dos pontos de pesca foi diminuído. Haverão alguns ajustes também para receitas com peixes lendários, remoção da divisão de comida de atributo. E mais informações disso deve vir também no patch de lançamento, que vem aí próximo do dia 2 de abril. Outra atualização que eu quero ver de perto também, essa é uma parte que me pega muito, é a história totalmente atualizada. Eu não vou falar reformulada porque não tirou a essência do que é realmente a história do jogo, mas ela foi ajustada. Como vocês sabem, em algumas atualizações do New World já foi reformulada toda a sequência da história principal, ensinando aí cutscenes, novos diálogos, novos personagens, monstros, novas missões, novas formas de entregar missões, sabe? Para deixar mais dinâmico e mais divertido o jogo. O ajuste da lore e muitas ações aí de combate que nós não vimos quando o jogo lançou, por exemplo. Quando o jogo lançou era uma outra pegada das histórias, tinha coisas que o pessoal achava muito chata, tinha coisa bugada, tinha coisa que não funcionava. E dessa vez, nessa atualização do dia 2 de abril, isso aqui é algo que vai pegar muito para quem é jogador novo. Praticamente, ou se você for criar um personagem novo, você vai verificar toda essa história ajustada já, tá? E vai ser muito legal, porque eu já criei um personagem quando eles tinham ajustado o começo da história e foi bem maneiro. E acho que até o nível 60, 65, que dá ligação para a expansão, eu acho que tem muita coisa nova. E por esse motivo, eu já estou falando que eu vou criar um novo personagem para jogar do zero, tá? E fazer toda essa história reformulada para acompanhar as mudanças que foram realizadas e ver se de fato vale a pena ou não. Não é aquele negócio do tipo, ah, você gosta de resetar o personagem? Não, eu quero ver as mudanças, quero ver o que foi alterado. E se possível, tentar trazer isso em live ou trazer isso em vídeo aqui no canal para vocês, pelo menos de algumas partes, tá? Nessa atualização, para quem tem montaria, para quem tem a expansão, também vai fazer parte do OPR, que é o Outpost, PVP. O que era um pouco desgastante você morrer e retornar lá no ponto de renascimento, no ponto da sua equipe, e ter que andar todo o caminho de novo dentro do OPR, até o objetivo. Isso vai deixar o jogo mais dinâmico, né? Usando a montaria, ao menos para quem gosta de fazer esse PVP 20 vs 20 aí, instanciado. E eu acho bem interessante, porque eu acredito que dá um pouco mais de dinamismo, mas vamos ver como que vai ser a parte de combate, né? Porque você não tem o combate na montaria, você tem somente o caminhar ali com a montaria. Vamos ver como que vai ficar. Por fim, a Amazon agradeceu aí o apoio dos jogadores que participaram do OPR, isso é muito importante também, para quem gosta do jogo, quem participa, quem dá feedback, telemetria e tudo mais. Mas é primordial para o melhoramento do jogo, e eles pretendem trazer mais atualizações, um pouco mais completa disso aqui que eu estou passando para vocês, próxima data de lançamento da quinta temporada. E bom, como eu disse, eu vou ainda fazer um vídeo de opinião sobre a situação atual do New World, o que eu acho, qual que é a minha opinião, e falando sobre toda essa parte de demora de desenvolvimento do jogo, e também vou pegar as partes que eles falaram, vou dar uma analisada melhor, que ainda eu estou detalhando cada pensamento e cada parte aí da evolução do New World, para pensarmos juntos o que pode acontecer futuramente. Já deixo aqui relatado que eu sempre tive crítica quanto à progressão de conteúdo do New World, não do New World, mas da Amazon, da desenvolvedora, atualizações e desenvolvimento do jogo. Mesmo tendo aí 1.500 horas de jogo, eu ainda tenho crítica sobre o jogo, e essas críticas sempre vão ser cada vez mais pertinentes, porque eu gosto do jogo, tá? Precisa sim de uma atenção maior da Amazon, eu acho que por muito tempo fica aí um pouco largado as traças, vamos dizer, mesmo que eu jogue, mesmo que eu goste, eu quero ver a evolução do jogo, quero ver a progressão dele, e por isso que eu vou criticar, mas eu não vou deixar de jogar. A não ser que fale assim, ah, o servidor acabou, o jogo acabou, mas a partir do momento que ele trouxer conteúdo que eu acho relevante, eu retorno para o jogo e continuo a jogar, e assim vai. MMORPG é muito disso, é muito tempo para você desenvolver, e de muito tempo para você evoluir, e também para você acompanhar de perto tudo o que foi feito. Se você pegar o início do jogo até agora, eles deram uma boa evoluída, mas existem muitos pontos aí que são críticos dentro do jogo, que precisam ser ajustados. Mas sem mais delongas, eu vou deixar o vídeo por aqui, porque a gente vai deixar esse assunto para um próximo vídeo. Agradeço imensamente o apoio de vocês aqui no canal, nesse vídeo também, se possível comenta aí algo sobre atualização, ou manda aí, eu assisti até o final aqui, listar alguma coisa aí, manda nos comentários que isso ajuda bastante no engajamento, tá? Sua participação aqui é fundamental. Me siga aí nas redes sociais, os links estão na descrição, muito obrigado aos membros aqui do canal, tá? Agradeço demais o apoio de vocês aqui no YouTube, nos encontramos em breve, desejo tudo de bom sempre, um forte abraço e até mais, pessoal. E aí Amém.